Onde eu vou fazer uma das batalhas mais éticas do YouTube E o objetivo é fazer 20 armadilhas que realmente funcionem Mas enquanto isso, esse sentiço maluco vai competir contra mim O objetivo dele é fazer 20 experimentos que realmente funcionem E o primeiro que terminar vai levar o iPhone 14 Pro Preparado? Vamos embora Então vamos nessa A armadilha do tênis da cara Eu tô com medo, velho Eu vou pintar isso aqui lá em cima E vou colocar esse fio aqui Pra quando alguém tiver passando Eu só vou fazer assim, ó Pra cair na cara da pessoa Olha só, galera, eu já consegui armar E eu só tô esperando alguém vir aqui agora Qual é o horário do almoço? Todos não vêm pra cá porque eles têm que ir Sentar na mesinha Acho que tá vindo alguém, acho que tá vindo alguém Eu vi barulho de elevador Ah, tu quer que tá fazendo uma armadilha aí, mano? Eu vou ajudar o Tunico com a experiência dele, mano Oxi, é isso mesmo? Então vai lá, então Vai lá, então Caraca, agora o Tunico vai ter um ajudante Vai ficar mais difícil pra mim Vai ser duas pessoas A primeira armadilha a gente já tinha concluído E o JBL é uma uma sapatada na cara Mas não foi muito bom pra mim Porque agora o Tunico tem até um ajudante Rapaziada, a gente tem que ser rápido Porque a manteiga já começou a fazer as armadilhas Então o primeiro experimento que a gente vai fazer aqui É um foguete de garrafa pet E a primeira coisa que a gente vai começar a fazer Vai ser um furinho na tampa da garrafa pet Vai, Tunico, cuidado pra não se cortar, Tunico A gente vai tacar o desodorante Já vem com a tampa, já vem com a tampa Tá, era a minha primeira vez Sentendo fazer essas experiências malucas Eu não sabia se aquilo ia explodir ou me matar Pra falar a verdade, eu achava que não ia ter em nada 3, 2, 1 Vai Vai Apaga, apaga isso, apaga Vai, rapaziada, a gente vem empregurado Joga no chão a garrafa Pega a garrafa e joga no chão Ai, meu casaco Primeiro experimento não deu certo, rapaziada A gente quase tocou fogo no nosso próprio experimento Agora a gente precisa que uma das armadilhas da manteiga não dê certo Porque senão a gente vai começar na desvantagem Sair na desvantagem não é nada legal Quando o prêmio é um novo iPhone 14 Pro, não é mesmo? Mas a gente tinha bastante tempo ainda Armadilha da teia de aranha Eu tô aqui com uma teia de aranha Eu vou colocar essa armadilha aqui no teto Pra quando uma pessoa sentar nesse sofazão Ela receber muita teia na cara Agora a gente vai fazer o experimento do fogo fantasma Que consiste em a gente pegar dois isqueiros e uma caneta Apenas E com isso vai formar um fogo fantasma em cima do isqueiro Vamos ver se vai dar certo Ó, galera, a gente vai colocar a armadilha aqui Agora eu vou posicionar o fiozinho certinho Pra quando a pessoa sentar naquele sofá A armadilha ela vai ativar Então agora a gente só precisa fazer esses últimos preparativos A gente tem que tirar esse metalzinho Exatamente A gente vai tirar esse metal usando isso daqui, ó Fócil Calma, tranquilo Cinta na caneta O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tubinho dela E agora a gente só vai tirar a tampa dela desse jeito aqui, ó A gente vai pegar a tinta que tá saindo daqui E pôr nesse pontinho aqui Que é onde sai o fogo do isqueiro, né, galera? Tá, galera, a gente terminou aqui de arrumar agora a nossa armadilha E se liga só Aqui já tá o fio posicionado E ela tá indo direto Nossa, espuma de barbear Então vamos fazer o teste agora Quando a pessoa sentar vai acontecer exatamente isso aqui, ó Mano, me sujou muito, velho Mano, eu acho que já tá bom de tinta, não tá? E agora a gente vai ativar o gás desse isqueiro E se eu ligar esse outro isqueiro aqui Já é pra formar o fogo fantasma Estão preparados, crianças? Não façam isso em casa 3, 2, 1 e... Ai! O fogo... Mano, tá fantasma Mas tá tão fantasma que tá nem aparecendo Depois tivemos a ideia de tentar dentro de uma sala Já que lá fora o vento atrapalhava muito Ó, ó Deu certo Meu Deus, olha isso, mano Parece mágica Depois de um milhão de tentativas a gente conseguiu, mano Então agora a gente vai trollar alguém que tá aqui no escritório, tá? Tomara que ele não veja esse fio Eu vou tentar enrolar ele aqui Ó, Vitor Fala, madrinha É mó urgente, tu não tá ligado Merda, o que tu fez? Cara, eu fui lá, gravei o meu vídeo E sem querer o meu editor pegou e excluiu tudo Senta aí, cara Tá, ele excluiu O que tem que fazer? É, ferrou, tipo... Ah, mano Olha, ele volta pra câmera, olha Mais uma armadilha feita com sucesso Eu virei profissional em armadilhas O vídeo caiu direitinho Eu queria muito saber como o Tonico tá se virando com experimentos Pra esse próximo experimento a gente só vai precisar de Coca-Cola e também de cloro Pra quem não sabe, esse vidro aqui é um becker É o vidro que os caras mais usam na medicina pra fazer o experimento Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de cloro aqui Mais ou menos uns 300ml Só pra gente ter uma noção e dosar certinho, fechou? A armadilha do pote na cara Eu tô aqui com esse pote que ele está amarrado nesse fio E vou fazer uma armadilha pra quando alguém passar aqui ele soltar e bater na cara da pessoa Ele vai ficar lá no teto lá E vai ter um fio que vai ficar exatamente aqui Pra quando alguém passar ele ativar Ele vai vir lá de cima e... Como que será o Tonico tá lá com aqueles experimentos dele? A gente já fez mais que eu É agora, é agora ou não Só vai, mano Dois, três e despede a cloro Diz na internet que é só esperar agora Eu não sabia se a gente tinha feito certo Estávamos um bom tempo esperando E eu tava com medo daquele vidro explodir em mim Ó galera, o pote já tá aqui posicionado E agora se eu der um puxão ele já vai tá funcionando Olha só, eu vou puxar pra vocês verem Agora é só esperar a nossa presa Acho que não deu certo não, manhã Eu também acho que não vai acontecer nada, velho Que droga, eu queria muito ganhar esse iPhone da manteiga Galera, eu já tô aqui escondidinha E vamos ver se alguém vai cair nisso aqui Esse é o Jean, o editor do Flakes Eu nunca tinha trollado ele, então já era a hora Eu só vi o Tuque Ei, mano, gostou da minha armadilha? Cara, muito boa, gostei 0 a 10, a nota Ó, tamo bem, tamo bem Pra esse experimento 2 em 1 é só a gente colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui Fazendo gerar fumaça e a fumaça vai apagar o fogo desse dia Acendeu de novo Volta um pouco, vai, 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 leva, leva, mexe Deu certo, velho Boa, mais uma Mano, 2 em 1, a gente conseguiu dois experimentos Boa, moleque Vamos pro próximo, a gente deve tá próximo da manteiga Bora, bora Bora, bora Essa aqui é a granada do Fortnite E a galera fica apertando ela o tempo inteiro aqui no escritório E eu tive uma ideia de fazer isso aqui se tornar uma armadilha Vem dizer, essa granada aqui vai explodir de verdade Eu vou colocar essas bombinhas aqui, ó, aqui dentro Pra quando a pessoa apertar, ela BUM Bom, nessa hora aqui eu tava colocando a granada na mesa Na intenção de um dos editores lembrar daquela granada e cair na armadilha Meu, já faz uns 5 minutos que eu tô aqui esperando alguém apertar nesse treco Até deixei do lado do cara aqui pra ver se ele apertou, mas ele não apertou até agora O cara tá suspeitando de mim aqui do lado já Deve tá aqui, deve tá aqui Ô, mano E aí, mano, vocês estão juntos, foi? Sacanagem, cara Bom, gente, agora a gente vai tentar fazer um vulcão de verdade Pra fazer isso a gente precisa de óleo, vinagre e um pouquinho de becarbonato Tem tinta também, não tem? Corante, ó Corante Vamos lá, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Jogar um pouco de vinagre no nosso becker Bastante vinagrinho, entendeu? Nossa, vinagre tem muito cheiro de azedo, né, velho? Vinagre tem muito cheiro de azedo Armadilha da buzina Olha só, eu tô aqui com essa buzina aqui Faz um barulhão quando eu ativo ela A minha intenção nessa armadilha é o seguinte A pessoa vai ver essa caixa escrita aqui, ó, bolacha E ela, obviamente, vai querer pegar uma bolachinha, né? Então, quando ela abrir Eu vou fazer um sistema que isso aqui vai ativar sozinho E, obviamente, ela vai tomar um baita de um sustão Vocês já vão entender o que eu tô falando Vamos começar a montar isso aqui Olha que bacana Isso aqui eu aprendi na escola, tá, gente? Gente, o vinagre com óleo nunca se mistura, quer ver? Olha Olha, cheio de bolinha Olha, já tá separando os negócios já, meu filho Bota mais óleo, mano Olha que efeito incrível Deixa aí, mano Deixa aí, mano Deixa que tá dando, rapaziada Mais um pouquinho e vai ficar separado Já tá vendo as bolas se formando? Aham Não é só isso, tá? Agora a gente vai ter que tacar um pouquinho de corante alimentista No óleo, no vinagre E aí sim o nosso vulcão vai se formar Ó, galera, já tá aqui em joca quase pronta O fio já tá aqui Se eu abrir, ela já vai funcionar Então vamos fazer um teste aqui, ó Nossa Bora esperar agora alguém cair nessa armadilha Pô, galera, eu já tenho um cara vindo aqui Vamos ver se ele vai cair Ah, mano, ele não vai cair Ah, te peguei Não fala pra ninguém, não fala pra ninguém Primeiro não deu certo, galera Tomara que outra pessoa apareça Pinga, pinga, pinga Afunda, vai lá pra baixo Agora é pra tudo explodir quando que eu tacar o bicarbonato Encher de bicarbonato Desse jeito aqui, ok? Nessa hora, tava se formando uma coisa muito esquisita Que parecia que explodir na gente E tinha um baita cheiro ruim Aê, mais uma pessoa criando a nossa armadilha Até que eu tô mandando bem fazer essas armadilhas, hein Legal Que isso, véi Nossa, a gente vai criar o cone da manteiga, mano Paca tudo, vai Só tem comida aqui, dá pra comer, não? Engere isso aí, senão morre Eu esperava um pouquinho mais, porém Borbulhou bastante É um vulcão, mano É um vulcão da manteiga E lembra, obviamente, né Se for fazer em casa, faça com o responsável Nossa, finalmente eu fiquei feliz que alguma coisa deu certo Como é que a manteiga tá, será? Armadilha da metralhadora automática Eu vou aproveitar que o escritório tá quase vazio Que a gente vai montar uma armadilha muito brava Eu vou dar um jeito de prender essa metralhadora aqui nessa mesa Pra ela ficar mirando pra lá E eu vou tentar camuflar ela E esse fio vai tendo um gatilho E eu vou amarrar ele ali no chão E a hora que você encostar nele A metralhadora vai começar a metralhar E ela não vai nem saber onde tá vindo Galera, se liga só como que tá ficando nessa armadilha Eu já tô aqui com o fio Eu fiz um praquinho pras balas saírem daqui E se liga só Ela tá aqui dentro Vamos lá, galera Vamos ver se tá funcionando, então Caraca, tá funcionando realmente Tá, vamos fazer isso aqui agora Virar funcional Nossa armadilha secreta já estava montada e carregada Agora é só esperar algum azarado passar Galera, o Depp tá vindo Não é, mano Tu vai acabar me matando, Angelina Eu já caí em duas armadilhas dela Só a semana Mas a gente, o Depp acabou de cair na armadilha E já vamos criar a próxima Que ser melhor ainda Próxima, manteiga Ai, 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 vamos lá Agora aqui a gente tem um cotonete Água e desodorante É bem simples Se quiser fazer na tua casa, já sabe, né É só espirrar um pouquinho de desodorante aqui Né, não, meu ajudante? E quando a gente mergulhar na água É pra fazer um borbulho gigantesco Quer dizer, gigantesco não Mas tá fazendo Olha Mano, olha esse efeito Que irado, véi Vamos lá, galera Segundo teste Meu Deus Tá borbulhando muito, véi Aí já tá vendo Eu tô começando a achar que a gente tá saindo melhor que a manteiga Tá muito bem, hein, mano Eu tô aqui com uma rede E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar ela aqui em cima do teto E eu vou amarrar com um fio E quando uma pessoa passar por aqui Eu vou soltar o fio E isso aqui vai cair em cima da cabeça dela Nossa, eu já tô começando a ficar profissional nisso, né Então vamos lá agora Ó, vou fazer um testezinho aqui, ó Tô passando, tô passando, tô passando Ai, 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 ai Vitinho, vem aqui que o cara te mostrou um negócio aqui em cima Vem cá A armadilha já tá toda posicionada E só falta agora vir alguém aqui pra eu poder soltar Eu já tinha ligado pro Vitinho subir E já tinha me posicionado Então era só botar o plano em ação Olha, ele tá vindo, ele tá vindo Eu só preciso acertar certinho nele agora Ah, é, deu certo E aí, mano, gostou de minha armadilha? Que armadilha? Acabei de pescar um peixe boi Vamos lá, galera Não tem muito tempo Bora pra próxima armadilha Ó, galera O Tonico foi cagar e eu vou fazer o experimento sozinho, mano Eu vou conseguir fazer fumaça com os meus dedos Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né Eu sou estagiário ainda Primeiro você pega essa parte aqui da caixa de fósforo e coloca fogo Eu vou fazer isso em casa sozinho, pelo amor de Deus, mano Tá, agora é só esperar isso aqui pegar fogo por completo Agora é só passar o dedo na cinza que ficou aqui Fala aí, estagiário, o que você tá fazendo? Tô fazendo uma experiência aqui, né, mano Você tava cagando Isso, não precisa por assim, né, mano Fumacinha com os dedinhos Então vai, quero ver Agora é só pegar aqui o que já tá aqui, né Hum, fumaça Acho que não saiu fumaça, mano Ih, eu vou demitir ele, hein É, mano, isso aí não vai funcionar, não dá certo Desiste dessa vida Agora tentou mais, mano Já era, já tá vendo Pensa não é pra mim, mano Trollade da Coca-Cola com mentos Eu tô aqui com mentos, eu vou enfiar ele dentro dessa Coca-Cola Ela vai ficar amarrada por um fiozinho aqui dentro E quando a pessoa desenrolar a tampinha Esse mentos vai cair lá embaixo e aí vai explodir a coca Eu já vou posicionar esse mentos aqui Eu vou fechar a tampinha e cortar isso aqui que vai sobrar Ó, eu já coloquei aqui o mentos, ele tá bem ali, ó Agora você vai posicionar aqui a câmera e chamar o Dudu pra ele vir aqui com a gente Ô, Dudu, tu consegue vir aqui rapidinho aqui em cima? Eu queria fazer, tipo, um take pro vídeo da gente meio que descansando, sabe? Essa foi genial, eu resolvi fazer com o Dudu Porque ele jamais ia suspeitar Já que ele estava me ajudando a gravar esse vídeo Demorou, hein, mano? Vai lá Já, ele tá gravando Um take do vídeo e a gente ir descansando, só isso Porque a gente tá na frente do Tonico E aí, Dudu, como é que tá aí o teu dia? Ah, então, acho que a gente tá ganhando o Tonicat Ele deve dar uma canta de experiência umas três ou quatro Como você imagina, a gente já fez, a gente tá bem na frente, velho Mano, já era Vai! E é isso? É uma armadilha desgraçada Eduardo, você acabou de cair na outra armadilha Eu acho que ia tomar Coca-Cola mesmo Eu achava, achei que você ia ser legal comigo Você só tá achando realmente Uh, outra armadilha feita com sucesso Esse experimento aqui é o mais simples de todos Então tem que funcionar O que a gente vai fazer? A gente só vai pegar uma garrafa vazia que não tem absolutamente nada dentro Começar a girar ela, fazer bastante força Esquentando ela pra na hora que a gente abrir Ela simplesmente sair com massa, velho Vai, Tonico Hum, não deu certo nenhum Eu quero um iPhone 14 Ó, rapaziada É para acerta, é para acerta, é para acerta Sai fumaça, sai fumaça Saiu, saiu um pouquinho Ah, saiu Saiu um pouquinho um pouquinho Eu vi também Deu certo Primeiro experimento concluído com sucesso Armadilha da cola de rato Eu só não posso falar muito alto Porque eu vou trelar uma dessas galera que tá aqui atrás de mim Isso aqui é uma cola de rato Ela é muito potente É uma das colas mais colantes do mundo, cara E aqui tem um Pega uma paçoca Será que alguém vai cair? Se a gente for tentar pegar a paçoca Ela vai colar a mão Então vamos esperar a nossa vítima agora Nesse próximo experimento a gente precisa de leite, fósforo, detergente e corante A gente vai fazer uma espécie de afastamento de cor Quando a gente jogar um fósforo com um pouquinho de detergente na água Para as cores meter o pé Não é possível que ele vai cair Ai, ele tá olhando, ele tá olhando Não O que, mano? É paçoca? Não quer pegar? É sim, é paçoca Vamos lá O que vai acontecer? Joga bastante leite aí, já tá vendo? Fala quando tiver bom Fechou, é isso aí então Agora o que a gente vai fingar? Um pouquinho de corante, meus amigos Vinga bem no meio, no meio Não, no meio vai ser onde que eu vou jogar o negócio para ele meter o pé, ó Quer ver? Faz sentido A gente vai pegar, botar um pouquinho de detergente na ponta do fósforo E agora, a partir do momento em que eu colocar o meu palitinho aqui É para sair as cores correndo Mano, olha que efeito lindo que tá dando, véi Olha aí Os caras fogem mesmo, véi Moleque, usa o azul meter no pé, véi Na moral, esse aqui, rapaziada, é tão fácil de fazer que você pode fazer até na sua casa, se você quiser Isso aqui virou uma maçaroca no fim das contas Porém, a gente conseguiu confirmar que deu certo o experimento Mentira, 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 mentira Quer uma paçoquinha? Colou na minha mão, véi Como é que tira isso aqui agora? Mano, essa é a cola mais potente que existe Eu acho que tu vai ficar com a mão grudada a parte da tua vida, hein Mais uma mentira feita com sucesso Ai, mano, a manteiga tá ligando, ela deve ter terminado Calma aí, deixa eu ver Fala aí E aí, Tonico, como que tu tá? Eu já terminei aqui, viu? Mano, a gente terminou também, véi Tá, então corre pra cá pra gente, vem quem venceu Tô ansiosa pra ganhar esse iPhone Bora, bora, já tô indo pra aí Vamos lá, bora, bora Ó, galera, daqui a pouco eles já estão... Oxi, já estão aí E aí, galera, as 10 primeiras foram finalizadas? Sim, finalizamos Galera, eu fiz as minhas 10 primeiras armadilhas Adivinha quantas que deram certo, ó Eu chuto umas... Seis, seis, seis Foram todas? Que, como assim? Tá, mas e aí, como vocês estão se saindo? Vocês já fizeram as 10 primeiras, né? Sim, sim, a gente fez as 10 Ah, teve algumas que não deram certo, foi? Não, acho que teve umas 3, 4 Ah, então eu tô ganhando, é Mas relaxa, galera, eu ainda tenho que fazer mais 10 armadilhas E vocês mais 10 experimentos Ah, então a gente ainda tem chance, então Pra próxima parte do vídeo a gente precisa de 25 mil likes Pra ver quem que vai levar o Imponinho pra casa Armadilha, armadilha, armadilha Armadilha, 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 armadilha Armadilha, armadilha, armadilha